Tem preso que dá mais trabalho lá? Você se incomodou com algum preso específico? Cara, normalmente assim, líder de facção é mais tranquilo de lidar. Mais tranquilo, ó. Por incrível que pareça, é mais tranquilo de lidar. Porque ele quer partir de uma situação de respeito, ele não quer... Ele vai te respeitar porque ele não quer, de repente, tomar uma parte disciplinar, ficar sem visita, né? Mas, cara, às vezes o preso que a gente chama de robô, né? Aquele preso que ele recebe ordens, a gente chama de caidinho, né? Ele tem menos condição financeira. Então, de repente, um preso que tem maior poder aquisitivo, ou seja, líder de facção, vai chegar pra ele e fala assim, ó, faz isso ali, faz isso aqui, combate ali, enxuga o servidor, ataca alguma coisa, arruma uma confusão. E aí esse preso, ele pode causar um problema. Porque ele tá agindo por uma, digamos assim, uma situação onde ele está procurando ele ganhar o dinheiro dele, digamos assim, e ele pode, de repente, atacar. São presos que podem causar ele um problema. Mas, de maneira geral, cara, eu já tive problema até com líder de facção, cara. É? E é curioso assim, cara, foi o meu primeiro plantão. Por isso que eu tava rindo quando tu brincou do ingresso errado. Teve um colega que ele desistiu no primeiro plantão. E ele era da minha turma de curso de formação. A gente não era tão próximo, mas se conhecia, né? Quando a gente assume, o que eles falam? Eles não botam a gente na escala. Eles botam pra você trabalhar um período durante o expediente, pra você ver toda a dinâmica da cadeia. Então, ao invés de você entrar na segunda, trabalhar 24 horas, sair e só voltar na sexta, tu trabalha a segunda no expediente, terça no expediente, quarta, quinta, sexta, e aí você começa a ter a noção da dinâmica da cadeia. E trabalha com todas as turmas. Aí, por exemplo, ó, a partir de agora, sábado, fulano até de plantão, domingo, fulano até de plantão, te loucou na turma. No primeiro dia que a gente trabalhou, pô, me jogaram na guarita. E, pô, cara, eu sou meio agitado, né? Porra, desde a época de quartel, nunca gostei muito de guarita e tal, guarita fechada. Aí me chamaram pra rendição do almoço. Falei, pô, não, rendição, porque necessitaram movimentar preso e tinha uma quantidade maior de preso, aí a gente chamou a gente. Voltei. Aí, nisso, não, mandaram o outro pra guarita. Eu falei, pô, graças a Deus, vou ficar aqui que a dinâmica é melhor. A gente ficou ali trabalhando na espetoria. E, na escola, você aprende um procedimento e você quer fazer ele à risca depois. Só que a gente novinho não tem aquela dinâmica de, porra, isso aqui eu não preciso fazer agora, isso aqui depois. Então, acaba fazendo tudo na marca. O que a gente aprendia na escola? Todo procedimento de agastro, inclusive abre a boca. Pô, no Mangum, o cara saiu da galeria, tomou geral. O cara foi, por exemplo, na enfermaria. Tem um policial do lado dele. A enfermeira, sei lá, aplicou uma injeção nele, ele voltou. Pô, o cara não tá com nada na boca, o cara não recebeu. Só que eu não sabia. Então, quando voltaram, voltaram três presos. Aí, o senhor tem um policial militar, ele, ó, faz o procedimento aí, já pô, tudo. Beleza, pô, procedimento primeiro preso, abre a boca. A presa abriu a boca, mas ficou um pouco assustado. Eu percebi que, ih, falei, isso não é de praxe. Só que eu falei, pô, vai voltar mais dois presos? Agora, se eu comecei errado, vai até o final, vou sustentar. Ah, veio outro preso, que era até irmão do dono da Providência, numa favela bem conhecida aqui do Rio. Aí, pum, abre a boca, ele deu aquela titubeada, mas abriu a boca, mas fez uma olhada, ele falou assim, pô, tá estranho. Aí eu já sabia, filho. Só que já tinham me falado que o último preso era um preso um pouco mais problemático, apesar de ter ser líder de facção, mas de argumentar, né? Aí os outros dois presos, quando eles entraram, eu tava no último acesso, na última cortina, eu escutei eles falando aqui. Pô, ele te mandou abrir a boca? Pô, mandou. Aí começou aquele burburrinho. Eu falei, agora vamos ver que merda que vai dar aí, né? Meu terceiro, pá, 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 pá. É, agora tem. Abre a boca. Aí ele, não vou abrir não, senhor. Meu irmão, começou a abrir a boca, não vou abrir a boca, vou abrir a boca, não vou abrir a boca. Porque ele falou assim, cara, ele ia ter que abrir a boca. Nem que fácil é ler o dia inteiro, mas ele ia ter que abrir a boca. Aí nessa hora também o polícia interviu, não sei o que Deus pôr nele, a gente falou, caramba. Ele abriu a boca, puto pra cacete, abriu a boca, entrou. Quando ele entrou, eles começaram a conversar lá dentro. E a gente saiu da galeria. A gente fez cortina e saiu. Só que, cara, vamos lá, tu é policial penal, tu entrou. Se eu te der uma farda, uma roupa surrada, de um antigo, cara, o preso sabe que tu é novinho. Pela tua postura, forma de andar, olhar, ele acaba identificando também. Então chegou lá, todo mundo, novinho de idade, farda nova. Cara, se liga. Tinha aqueles fardos. Pô, vamos meter o terror neles. Aí eles iam pra perto de onde era o vidro da guarita, que era blindado, e soltavam. Ah, vamos matar o novinho da vida do Brasil. Vamos matar o novinho. Aí o cara que estava lá na guarita, que tinha me rendido, ligava pra inspetoria. Pô, irmão, os caras estão falando que vão matar a gente, irmão. Aí o chá de turma antigão. Pô, irmão, fica tranquilo. Não é essa porra, não. Daqui a pouco a gente vê isso aí. Pô, irmão, os caras estão falando vão matar a gente aqui de novo, irmão. Calma, cara. Nem assim não, cara. Pô, quem desenrola isso aí, cara. Na terceira vez, o chefe de turma ficou puto, porra, novinho, sustenta aí. Vou desenrolar isso aqui agora. Ele, pô, qual foi a parada? Ele falou, deixa eu ver. Aí ele trecou ele na galeria, aí ele chamou os presos. O que está acontecendo aí? Pô, o cara antigo chega, o preso já. Não, senhoras e senhores, ó, zerou. Acabou o papo, acabou a brincadeira, acabou a conversa aí. Não tem essa porra. Vai ter algum problema? E o cara fala, não, vou ter problema não, senhoras e senhores. Então, ó, zerou. Não quero ouvir mais nada disso aí. E o preso, ó, puf, entuba, saiu. Ele me levou para me mostrar como atuar. Beleza, né? Acabou o expediente, vai embora para casa, doar. Porra, dia seguinte, todo mundo chega. Pô, cadê o fulano? Pô, o fulano não chegou, mas fica preocupado às vezes com um acidente na Avenida do Brasil. Pô, liga para o cara, não liga para o cara. Cara, cadê o telefone do cara? Alguém armou, ligou para o cara, o cara não atende. Caralho, beleza. Tiramos o plantão, não tinha muito o que fazer. Saí à noite, pô, liga para o cara. Pô, e aí, irmão? Seu cara está bem... Não, não, é que eu arrumei um emprego aqui, ganhando muito mais. Ah, porra, não vou não, vou largar, e eu estou doente, e não sei o quê. Que isso, irmão? Calma, cara. A parada acontece mesmo. A gente está ali, vamos testar a gente mesmo, cara. Ele, não, não, está tudo bem, pô. Aí eu falei, cara, não vai ficar insistindo. O cara não quer ir. Aí o cara, porra, abandonou, mas, pô, no primeiro plantão e depois, cara, como é que as coisas mudam? Depois desse mesmo preso, ele tinha que, digamos assim, me aturar porque eu virei chefe de segurança da unidade, então não adianta, pô. Aí o preso vem, pô, super puxa, tinha algo tranquilo, queria pedir um negócio da família, da visita, não sei o quê. Coisa legal, né? Legalmente falando. Aí você vê que não adianta. Passou o tempo, cara, ele sabe que eu não vou desistir, não vou arregar para ele. Pô, não tem jeito. Tem que aturar a gente. Isso os caras vejam que é tirar uma onda, acho que até para eles mesmo se divertir lá entre eles. É, pode ser também. Eles ficam ali de onda para ver a cara de apagulado dos polícias. Aí a brincadeira desse aí, esse aí comprou o ingresso para o brinquedo errado, né? Isso aí, infelizmente. Tu vai ser polícia, ainda mais em cadeia, não vai querer ouvir besteira de preso, não tem jeito? Pô, no Rio de Janeiro. Cara, no começo tu vai ouvir, não tem jeito. Assim, até que ele não fale para você, mas ele vai querer te olhar de cara feio para ver tua postura. Sim, já vai. Pô, para mim é indiferente, os caras ficam olhando de cara feio, cagando para ele, pô. Mas nesse sentido, deu toque lá e eles pararam de ir para o saco. Até porque eles sabem que eles podem ser prejudicados dentro da cadeia, né? Claro.